A CIDADE NO BRASIL Dançando só no início, no long Vou levantar meu estúdio e atacar Raios de gelo vão sair pra estunar Eu vou te matar de brown, eu vou te matar de brown Eu vou te matar de brown, eu vou te matar de brown Eu vou te matar de brown, eu vou te matar de brown Oh my God, my God, my God, my God, my God Não adianta nem fugir, o seu destino é a morte Só pode ser assim, perder me e ver como um iner Filhos matar, para gold e farmar E três comprar, para poder honrar Eu vou te matar de braão, eu vou te matar de braão Com a Jodata Leblanc Eu vou te matar de braão, eu vou te matar de braão Com a Jodata Leblanc Como ajuda-te-le-plenki 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 Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Como ajuda-te-le-plenki Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Como ajuda-te-le-plenki Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Como ajuda-te-le-plenki Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra Eu vou te matar de pra